Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar dicas de comprinhas nos fast fashions nos Estados Unidos A minha primeira dica é Faça uma lista de tudo que você quer comprar E o quanto você está disposto a pagar E o quanto custa no Brasil Compare os preços Compare sim, porque no Brasil você parcela, divide, faz rolo e afins Nos Estados Unidos não, tudo o dinheiro vai na hora em cash Em débito O dinheiro vai embora e acabou, entendeu? Ainda mais que assim, normalmente a gente quer gastar o dinheiro antes de acabar a viagem No meio, no começo já está torrando o dinheiro todo Depois a gente... Segundo Faça assinatura em todas as lojas de fast fashion que você gosta Vai lá, bota seu e-mail de cadastro Eu sei, é chato pra caralho receber aqueles e-mails de ban Aqueles e-mails tipo spam, né? Que é a propaganda lá com preço, falando promoção e tal Eu sei que é chato Mas quando você for Se tiver alguma promoção roubando pela internet Você vai receber um e-mail e você vai saber Porque às vezes, no online Que tem promoção lá Bota no código que você pode usar na loja Mas na loja ninguém fala nada, entendeu? Na loja não existe essa promoção Se você comprar na loja e falar Eu tenho um código para mostrar tal, 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 tal Você tem direito Agora se você não falar, você não tem Então, vale muito a pena Porque às vezes, a gente para pra analisar A gente está gastando tipo 50 dólares, 30 dólares E a gente tem direito a uma bolsa A gente tem direito às vezes A mais 20% de desconto A 30 dólares de compras A não sei A gente tem direito a mais coisa, entendeu? Então é melhor ter uma noção pra isso É melhor organizar E outra coisa Não vai nessa de tipo Ah, hoje eu vou na Forever Compro duas camisas Amanhã eu volto se eu quiser mais alguma E aquelas que eu gostei Eu vou pensar Não faz isso Se você for comprar Compre logo tudo o que você gostou E não fica nessa de tipo Ah, não sei o que Pode ser que não tenha mais As lojas de fast fashion É muito comum Ter várias roupas num dia Noutro dia não ter porra nenhuma Ou então num dia não ter nada E na outra tem um monte de coisa Então nesse negócio de Ai, não sei Ou é sim ou é não Ou você vai levar ou você não vai Se você se arrepender de não levar Sim, ferro É muito desse jeito E outra coisa Existem nos Estados Unidos Algumas lojas Que no Brasil Não existem Então é sempre bom você Procurar assim Botar no Google Lojas americanas De fast fashion Lojas baratas De fast fashion Nos Estados Unidos Lojas de roupa Baratas nos Estados Unidos E afins Porque assim Existem marcas que vocês não conhecem Nem todo mundo conhece Uma Rui 21 Uma H&M Ok, a maioria das pessoas conhecem Uma Charlotte Russo Nem todo mundo conhece É muito mais fácil Você pesquisar Olhar E ver quais são as lojas que tem E se tem a ver com o seu estilo Ou se não tem Porque às vezes você pode perder Uma oportunidade Tipo A Rui 21 Eu comprei várias coisas E eu não conhecia Eu só descobri essa loja Porque eu tava passando Pelo Atlet E tinha uma placa gigantesca Sale 80% Sale Eu fiz Essa é a minha loja Entrei na loja pra conhecer E acabei tipo surtando Eu comprei essas duas botas Aqui Essa E essa aqui Que eu não usei Essa aqui Que eu não sei nem como eu vou usar Ainda Que é um coturno Por 5 dólares Também comprei Umas calças De 5 dólares Sim Jeans Assustador E outra coisa A maioria das lojas 80% das lojas Tem no fundo Em algum lugar No canto E Qualquer lugar Tem uma área De sale É aquela área Tipo Do coração E às vezes A gente não dá nada E comprei coisas maravilhosas Eu comprei Na Forever Eu comprei Macacão De 3 dólares Eu comprei Algumas camisas Eu comprei Várias coisas Eu comprei roupa masculina Em promoção Para mim Por quê? Porque eu vi E falei Gente, dá pra usar Isso é muito feminina E comecei a usar E comprei Entendeu? Eu comprei Camiseta de 1 dólar Eu comprei Casaco de 1 dólar Na Forever Agora é de dia Tem dia que vai estar lá Tudo em promoção E não vai ter nada Então é muito assim Pesquisar Procurar Olhar Entendeu? Aí tinha nem mesmo Dessa vez Eu não achei nada Em promoção Eu só comprei Duas camisas Na verdade Duas camisas de moletom Elas são lindas Maravilhosas As frases são perfeitas Eu paguei 10 dólares cada Mas assim Eu amo A H&M Eu amo as roupas A H&M E não tinha nada Em promoção O preço lá estava fixo Eu olhava o preço E falava Tá, vamos converter Para o real É, no Brasil Eu pago uns 15 reais Mais caro Mas eu parcelo Aí eu desisti Então você tem que fazer Esse raciocínio Antes de comprar Entendeu? Ou então você tem que pensar Assim Existem algumas lojas Que não tem no Brasil Que eu sou apaixonada Tipo A Hollister Tem essa camisa aqui Que eu comprei também Da última vez Que estavam tipo Uns 10, 15 dólares Cada camisa Eu amo as camisas da Hollister Eu cheguei lá na loja E falei Já sabia Vou comprar duas camisas E acabou Já sabia que eu ia comprar Duas camisas Porque as coisas são Um pouco mais caras E não dá para comprar Tipo Calça Bolsa Não sei o que Não dá Comprei duas camisas Que foi essa E a que estava a informação Elas são lindas Do jeito que eu queria Tal Mas eu já tinha organizado Que eu ia entrar nessa loja E eu ia comprar alguma coisa Do mesmo jeito Que eu vou na The Features Que eu sou apaixonada Se eu pudesse Eu jogava a minha cama Dentro da loja E trancava E fazer a minha casa ali E acabou Não precisa de nada Porque a loja é linda Tem um monte de coisa De casa Maravilha São tudo estilizados E as roupas São maravilhosas Só que os preços São um pouco salgados Às vezes rola uma promoção Às vezes Às vezes não rola Porque são roupas Que assim A gente não vê ninguém Usando igual na rua Primeiro detalhe Segundo Todo mundo te pergunta Onde você comprou isso Querida Que camisa diferente Aí você fala O Morada Features Linda Essa camisa aqui É dessa marca maravilhosa Que dá vontade de morar Entendeu De fazer assim A casa dentro da loja E também Assim Essas lojas Em Outlet Elas são mais baratas Então Se você for em algum Outlet E tiver essas lojas Não esqueçam de ir Porque no shopping Ela é mais cara Do que no Outlet E também no shopping Tem a coleção nova E na Outlet Normalmente é a coleção Mais antiga Então Dá pra você ir nos dois E pesquisar E ver se vale a pena Comprar roupa nova Roupa antiga O que é melhor pra você Não esqueça de se inscrever No canal A gente tá chegando A 800 inscritos E quando a gente chegar A gente vai ter vídeo Todos os dias Durante uma semana Um beijo Indica a sua amiga Que vai viajar pros Estados Unidos Pra ver esse vídeo Porque eu garanto Que ela vai fazer Ótimas compras Depois desse vídeo Um beijo E tchau, tchau